É a abertura do Campeonato Municipal de Paracatu 2024. 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 A abertura do Campeon 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 2024. Obrigado. Obrigado. Fábio,цы. Agora. Obrigado. 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 Foi um dos dois trabalhos. Obrigado. Obrigado. Não é o último campeão? Não é nada. O que é isso? Grande o fim das várias ideias, pata fundo do princípio. O mundo do estremou, os politícios já lindos, com o nosso eterno amor. As igrejas na fé levantadas, sobre o céu que esclarece a emoção. Tuas leitades sagradas, testemunhas em Tua cabeça, para tudo o princípio. O mundo do estremou, os politícios já lindos, no nosso eterno amor. Teus heróis cantam fim com a história, salvadora, mais caro tesouro. O vigor de um passado de glória, ó cidade da fé e do ouro, para tudo o princípio. O mundo do estremou, os politícios já lindos, com o nosso eterno amor. O amor, a vida da fé e doeu, com o nosso eterno amor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL